O Partido Socialista critica o estado do cais da Ribeira Brava. Alano Gonçalves diz estar a apresentar sinais de muita degradação. É com muita preocupação que o PS vê o estado de degradação do cais da Ribeira Brava. É um cais que é necessário ao Conselho porque faz a ligação, a única ligação que a Ribeira Brava tem ao mar. O estado de conservação é péssimo, o muro de estado foi derrubado pelo Antimperi, foi utilizado por camiões durante o 20 de Fevereiro para transportar os inertes que vieram do Funchal e mantém-se este estado de gradação imenso, que não é um cartaz de visita para os turistas que vêm ver, nem para as empresas que iam para a população da Ribeira Brava que necessita utilizar o cais e não tem condições mínimas para fazer essa utilização. Neste sentido, o partido pede uma intervenção urgente. É fundamental que se faça essa recuperação, que se recupere não só a infraestrutura, mas também se faça aqui a limpeza da escarpa, que também representa algum perigo, e que se dê uma outra vivência e um outro ambiente aqui ao cais, de forma a que isto possa ser o ponto de ligação ao mar e possa ser uma forma de, um concelho que surgiu como uma vida de pescadores, possa novamente ter um acesso claro ao oceano. O alerta deixado pelo Partido Socialista para o estado de degradação do cais da Ribeira Brava. O alerta deixado pelo Partido Socialista para o estado de degradação do cais da Ribeira Brava. Legenda Adriana Zanotto